Galera, não é surpresa pra ninguém, Mbappé tá causando confusão lá no PSG, pelo menos é o que todo mundo fala aí na internet, enfim, vocês estão sabendo com certeza. E bom, uma das tretas é que Mbappé queria a saída do Neymar do time e queria contratar um centroavante, tipo o Lewandowski, pra ele jogar na posição do Neymar, porque ele se sente mais confortável naquela posição. Só que o problema, Mbappé, é que aqui é Brasil, então o que a gente vai fazer hoje aqui? Vamos não tirar o Neymar do time, a gente vai excluir o Mbappé, a gente vai botar o Mbappé no olho da rua e vamos contratar um jogador no lugar dele. E olha, o ranço tá tão grande contra o Mbappé aí de todo mundo, principalmente dos brasileiros, que a gente não vai nem botar ele pra venda, a gente vai simplesmente rescindir com o jogador, tá? Ele quer causar confusão, então o que vai causar em outro time, em outro lugar e não mais aqui no PSG do Neymar e do Messi. Então a gente liberou o Mbappé, isso mesmo, doideira. Vamos ver se tem alguma notícia sobre isso. É, e nada de notícia sobre o Mbappé, hein, que ele foi demitido aqui do time. Nada, 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 mano. Passou em branco. Ó, inclusive ele foi excluído dessa cena aqui, porque quando eu abri aqui o modo carreira, tinha esses jogadores do Mbappé ali. O Mbappé agora saiu fora, botaram acho que o Navas. Era o Mbappé no lugar do Navas. Ele saiu da falta oficial aqui de início da temporada do time. A fase não está boa pra você, Mbappé, mas rapaziada, uma coisa muito importante, deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Vamos junto aí pra mais uma temporada de FIFA. Bom, esse cara aqui é que está jogando no lugar do Mbappé, né, mas não vai ficar assim não. A gente vai ter que contratar um jogador, como eu falei pra vocês. O Mbappé queria um centroavante no time. Eu acho que realmente encaixa um centroavante aqui, já que a gente tem Messi e o Neymar aqui nas pontas, né. Vou pegar sabe quem? Pera aí. Vamos atrás do Harry Kane. Ele não tem muita recisória. Ele tem ali uma visão geral, um overall geral ali de... Overall geral é ótimo, mas enfim, vocês entenderam, né? Ele tem ali 89, cara. Então seria realmente uma grande contratação. Dinheiro não é um problema pro PSG. O dono tem muita grana. Então olha só, o valor que estão pedindo é de 152 milhões e 100 mil, mas você tem a chance de fechar o negócio e oferecer um valor em torno ali de 121 milhões. Vamos tentar. Vou começar mais ou menos exatamente... Pera aí. Vou botar um 115, né? 115 em primeiro aqui pra ver como é que vai ser o nível de tensão. 115 milhões. Será que eles estão de acordo? Oxe, já aceitaram. Também, mano, 115 milhões é muita grana. Basta a gente negociar o contrato com o Harry Kane. Aquele chazinho pra dar aquela ajuda, né? Aquele encontro formal aqui com o jogador e sua agente. Vamos ver o que o Harry Kane quer ganhar aqui no PSG. Bom, com certeza ele vai ser crucial. Não tem por que não, né? A gente tá precisando de atacante. Ele é um cara de nível aí extraordinário. Um contrato de 3 anos. Bem legal. Pela idade dele, já tem 28 anos. Sem multa recisória. E agora o salário. Ele ganha 240. O cara vem com trezentão. Será que vem? Nossa, ele nem quis luvas, nem bônus, nem nada. Trezentão na conta dele ali mensal ou semanal. E ele tá bem satisfeito. Convenhamos, rapaziada. Quem não ficaria satisfeito aí com trezentão na conta todo mês? Trezentos mil euros. Pra ser ainda mais justo. A apresentação do homem. Tá chegando. Já distribuindo ali autógrafos. Vai fazer o teste físico. E será que a gente vai acabar com a maldição do PSG? E vamos conseguir conquistar uma Champions? Agora que a gente não tem mais o Tartaruga Ninja aqui. É um cara que causa problemas internamente no time? Isso na vida real? Porque aqui não mais. A gente mandou ele embora. Vocês viram? A avaliação tá tudo certo. O homem tá bem, né? Fininho. E pegou a 9, hein? Pegou a 9 mesmo. Não tem essa pra ele não. Vou falar pra vocês. Ficou bonito ele de... De uniforme do PSG, hein? Ficou brabo. Ficou brabo o Harry Kane. Eu acho que é um casamento que tem tudo pra dar certo. 115 milhões. Vamos ver a avaliação aqui só por dúvida mesmo. F. Ah, tá de sacanagem. Nessa temporada, eu contrato de 3 jogadores cruciais. Tá, não. Beleza. Ah, não. O nível do negócio foi excelente. Foi A. Tá vendo? Então, eles acharam que a gente conseguiu fechar um bom valor de transferência e um bom salário. Bom trabalho. Você conseguiu a melhor negociação possível. Agora vocês notam, né? Depois que o Mbappé saiu, as coisas estão andando direitinho aqui pro Tottenham. Pro PSG. A gente já vai botar o homem aqui de titular. Não tem jeito. Então, vem pra cá, Harry Kane. Olhando esse time aqui, manos, eu não sei como é que tá o comportamento da CPU quando você simula um time no modo carreira, porque eu não fiz isso até agora. Hoje vai ser o meu primeiro teste. Mas eu acho, levando em consideração nos Fifas antigos, que quando você bota um jogador fora de posição, tipo o Danilo Pereira, que é volante e tá aqui na zaga, quando você bota simular, simplesmente o CPU vai tirar o Danilo Pereira e vai botar outro jogador. A gente tem outro zagueiro aqui, que é o Kipembe, até que é um zagueiro bom. Não é ruim, não. Mas, podemos, talvez, contratar um outro zagueiro de nível mundial também. Quem a gente poderia trazer? Peraí. Vamos lá no Real Madrid, rapaziada. É o Dermelitão, perdeu um pouco o espaço com a chegada do Rudger. Vamos trazer ele pro PSG, então. Vai dar tudo certo. Já tá acostumado com marquinhos, então vai fechar muito bem ali. Ó, o valor dele é de 59 milhões, mas estão pedindo 90 milhões, porém, 72 milhões talvez a gente consiga fechar. Se 72 milhões é um valor que talvez a gente consiga fechar, vou começar com 66. Vamos medir a febre aqui do Real Madrid. Oxe, pediram o Fabian Ruiz mais 46 milhões? Oxe, estão de sacanagem. Deixa eu tirar esse jogador. Vamos ajustar aqui, então. Peraí, peraí. Vamos aumentar, então, pra 74 milhões à vista aqui. Aceitaram. Uma proposta justa. Foi até um pouquinho acima ali do que eles acharam que a gente poderia fechar. Então, as exigências de Dermelitão. Ele quer ser importante, 4 anos de contrato, um salário de 96 mil, luvas ali, ok. Nada muito extravagante. Nada muito extravagante. Vamos fechar. Bom zagueiro. Éder Militão. Ou Éder Militão. Vou deixar na mão de vocês. Mais um chegando. Mais um chegando. E o PSG simplesmente abriu os cofres, né? Como se não fizesse isso na vida real. Já cumprimentando o técnico. Treinador ocupado ali, né, mano? Provavelmente assistindo nosso canal no YouTube. Provavelmente. Vamos ver se vai ficar bem aí o Éder Militão de PSG. Fechou. Todo jogador fica bem, né? Não tem jeito. Ó. Nossa contratação foi B, né? Eles acharam que poderia ser melhor. Mas beleza. Aí o Danilo Pereira vai pegar um banco. A gente tem aqui já Renato Sanches, Fabian Ruiz e o Soler. Mano, a gente tem 3 jogadores excelentes de meio campo. Ele vai para os não relacionados e o Éder Militão vai ser o titular. Olhando o banco de reserva, o que a gente poderia fazer mais para reforçar esse time? Talvez contratar um atacante, reserva e um ponta, um ponta esquerda, né? Porque o Ney está sem reserva aqui. Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa. Dois jovens jogadores. Gabriel Martinelli para ser reserva do Ney e a DMI para ser reserva do nosso atacante, Harry Kane. O problema é que, olha só, a gente teria que dar uma observada para saber um valor mínimo aqui para tentar eles. Mas a gente vai no escuro mesmo. Vamos ver se a gente consegue. Eu acho que o Martinelli vale no mínimo 50 milhões. Aí vamos botar um 40 aqui só para ver o nível de tensão. Nossa, aceitou de primeiro. Eu acho que eu dei muita grana. Não tem problema. Na vida real eu acho que ele está valendo isso aí ou até mais. Olha o que o menino pediu, mano. Mano, esporádico, 3 anos, salário baixíssimo, luvas e também bônus ali baixíssimo. Contratamos o Martinelli. Rapaz do céu, a negociação foi muito ruim. Eles acharam que a gente poderia ter economizado nessa transação 16 milhões de euros. Mas para o PSG isso aí não é nada. Convenhamos. E agora alguém vai ter que perder a vaga aqui, mano. Eu acho que eu vou tirar o Bernard. Martinelli vem para cá. E a gente vai ter mais um pontinho agora para dar um help. E agora vamos fechar a compra do ADMI. Outro que vai ser no escuro aqui. Provavelmente a gente vai tomar um F ali de pontuação de contratação, né? Começar com uns 30 milhões? 33 milhões? Será que vai estourar o nível de tensão? Caramba, mano. De boassa. ADMI safado pediu 40 milhões de multa recisória e não teve jeito de tirar isso dele. Promessa, 3 anos. Eu ofereci um salário alto para ele de 190. Só para ele aceitar de primeira. E fechou. Eu acho que a gente tem nosso time pronto para essa temporada sem o Mbappé. Acabou que eu passei rapidinho e esqueci de ver ali a pontuação da transferência. Demole. Bom, cara, quem que vai perder a vaga, né? Fabian Ruiz, Soler ou Sanches? Olha, eu acho que o Ruiz vai perder a vaga. E aí a gente vai fazer isso aqui. Então, ó, montamos um time até que bom, né? Tem o ADMI, que é um reserva aí rápido, né? Que vai evoluir bastante. Temos um ponta direita aqui, ok. Martinelli um bom ponto esquerdo, um meio campo esquerdo. Soler joga pelo meio campo. Sanches, os jogadores que já estavam aqui. Além de outros jogadores aqui interessantes no banco de reserva, né? Tem até o Pembelé. Interessante. Bom, rapaziada, vamos fazer o seguinte, hein? Vamos dar aquela simulada até metade da temporada para ver como que vai rolar as coisas. Depois a gente vai dar uma olhadinha no Mbappé também, né? Para ver o que ele está fazendo da vida dele e para onde ele foi. Primeiro a gente vai até final... Não, início de janeiro aqui, ó. Dia 10 de janeiro. Bora. Chegamos aqui no dia 10 de janeiro de 2023. Hora da verdade. Começando pelo Campeonato Francês. Estamos liderando com 45 pontos. Nós estamos isolados. Porém, tivemos 3 empates e 3 derrotas. 14 vitórias. Melhor ataque com 44 gols. Tomou 23 e tem um saldo positivo de 21. Por exemplo, o Lyon e o Nantes têm a defesa melhor que a gente. Só para vocês terem uma ideia, né? Mesmo assim, aqui está indo bem, né? Mas também o Campeonato Francês não é uma grande dificuldade para a gente. Temos esse troféu aqui. O PSG foi campeão. 3 a 0 em cima do Nantes. Então conquistamos um título na temporada sem o Mbappé. A Copa Nacional vai começar ainda. A gente vai enfrentar aquele time que vocês estão vendo ali. O EFA Super Cup. O Real Madrid foi campeão. 3 a 1 no Frankfurt. E o mais importante para a gente, a Champions League. A gente passou para as oitavas de finais. E vou pegar o Bayern de Munique. Mano, isso aqui vai dar ruim. Ok. Grupo H. Juventus. Passou em primeiro com 15 pontos. O PSG também com 15 pontos. Então assim, a gente foi bem aqui, né? Benfica e o outro time ali foram muito mal, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em quem passou, né? Porto, Liverpool, Leipzig e City. Ajax e Real Madrid. Temos aqui Sevilha e Juventus. Milan e Spurs. Frankfurt, Atlético de Madrid. Inter e Chelsea. Mano, a gente pegou um adversário muito difícil. Vamos ver como é que ficou aqui o Bayern de Munique. O Bayern de Munique passou com menos pontos que a gente. Mas o grupo deles era bem mais pesado, né? Com o Inter e Barcelona. Vamos dar uma olhada geral aqui no time. Ó, os caras tão felizes ganhando pontinhos. O Neymar tá com mais 5 ali de over dinâmico. Harry Kane mais 4. Vitinha tá mal. Vitinha não tá bem, né? A Zaga tá bem também. Ó, o Vitinha é o único que não tá legal aqui, hein? Talvez fosse interessante mudar isso aqui. Botar um Sanches. Mas o Sanches tá negativo também. O Navas tá positivo. Enfim, cara. Não sei o que a CPU tá fazendo com o nosso time aqui. Mas o Vitinha não está feliz. Poderíamos testar até o Soler aqui, né? De titular numa dessa. Por ter o overall maior, ele pode performar melhor no time. Já que é a CPU que controla tudo. E bom, chegou a hora também da hora que eu gosto muito, rapaziada. Hora da hora. Isso mesmo. Eu gosto de ver aqui os números, né? Ver quem tá marcando o gol. Quem tá ajudando o time. Começar pela artilharia. Neymar. Neymar voando sem bapê. Pois é, que interessante, né? Tartaruga Ninja. Neymar aqui com 16 gols em 26 jogos. 3 assistências. Muito bem. Uma nota ali. Média de 7,62. Tá voando. Harry Kane também muito bem. Uma boa contratação. 14 gols e 6 assistências. E o Messi também bem com 10 gols e 4 assistências. Então, o trio de ataque tá funcionando bem. Isso é bom. Ó, o Fabião Ruiz tem jogado. Verratti tá bem também. E outros jogadores começam a aparecer aqui. Éder Militão já deixou o dele, inclusive. Tem alguns jogadores acabando o contrato, né? Tem que renovar, senão pode dar ruim. Renovando o contrato do Messi por mais um aninho. Vamos ver se o Sérgio Ramos também vai aceitar essa renovação. Beleza, fechou. Bom, como a zaga não é a melhor defesa do campeonato, do campeonato francês, né? E o Sérgio Ramos já tá com 81 de overall. Vamos trazer o homem aqui, vai? A gente pode pagar a multa recisória dele de 185 milhões. Ou tentar negociar. O valor de mercado dele é 83 milhões. Vamos tentar negociar, né? Porque é uma diferença muito grande. Mais de 100 milhões aí entre a multa. Ah, não dá. Eu não consigo? Eu tenho... Não, eu não quero... Eu sou obrigado a pagar a multa, mano. Ó, eu queria negociar. Mas tudo bem, então vamos pagar a multa. Não dane-se, vamos trazer o cara de qualquer jeito. Ele ganha 230. Ele ganha muita grana lá, né? Mas o cara vem aqui como astro, vai ganhar 400 no nosso time. Ó, o Van Dijk, louco pra assinar o contrato. Toma aí. Pode vir, Van Dijk. Agora eu quero ver aqui a nota da negociação. Deve ser péssima. Pior, vai vir escrita ali. Você é o péssimo negociador. Não tem outra, mano. Não tem outra. Ó, negociação ruim. Mas, mano, só pague a multa recisória se tiver certeza de que ele dá essa contratação que o seu time precisa. O valor de algumas multas recisória é muito maior que o valor do próprio atleta. Eu sei, mas eu não consegui negociar. Não me dê opção. Não me dê opção disso. O Sérgio Ramos vai pegar um banquinho. Agora que eu vi que eu tô sem zagueiro aqui, né, mano? Eu tô com muito meio campo central. Esse é o problema. Poderia ter mais espaço de banco, né? Sérgio Ramos vai pro banco dos bancos. Que pembê que vai pro banco aqui. Cara, eu vou estar no lugar do Muqueira e vai. Vou ver o Mbappé. Quer ver que ele vai estar no... Bayern de Munique. Não é possível. Não é possível que esse cretino tá no Bayern de Munique. A gente vai enfrentar ele agora na Champions. Meu Deus do céu, rapaziada. Não, não, não. Não é possível. Não é possível. Eu não tô acreditando nisso. Deixa eu ver na Champions League. Ele tá em quarto, ó. Ele tem cinco gols em seis partidas na Champions League. Cara, que bizarro que a gente vai enfrentar ele. Bom, vamos fazer o seguinte. A gente vai simular até o dia da partida contra o Bayern de Munique. Chegamos no grande dia. Ih, rapaz. Não é possível. Olha o azar, mano. Van Dijk tá machucado. Caramba, pagamos uma nota no maluco e ele machucou. Que pembê vai ter que ir pro jogo. Que isso, mano. O resto tá de boas. Vamos ver o que aconteceu com ele aqui. Van Dijk. Oito semanas. Fratura na costela. Meu pai amado. Que azar. Bom, vamos fazer a partida aqui contra o Bayern de Munique. Não, vou controlar o time. A gente vai simular. Tá aí o time deles com o Mbappé e Jota na frente. Um ataque muito rápido, né? O que eles têm de ledo ali com o Miller, eles têm de velocidade absurda com o Mané e o Mbappé e Jota. Então, cara, time embaçadíssimo. Kimmich na direita, Davis na esquerda. Gravenberto e Goretzka no meio do campo. Mano, que time. Que time absurdo. 2x2 no primeiro jogo. 2x2 no primeiro jogo. Deixa eu ver aqui como que começou. Quem abriu o placar foi o Éder Militão, tá? Aí o Sérgio Ramos entrou no lugar do Nuno Mendes. Vai entender, né? O Marquinhos saiu. Entrou o Sanches. E entrou o Vitinho no lugar do Ferrati. O Souler fez o outro gol do nosso time. E eles, aí, Goretzka e Mané. O Mané empatou ao 75. O melhor da partida foi o Souler. Teve 8 aí de nota. Então, foi o melhor jogador em campo. Éder Militão também foi bem. O Neymar também, ó. 7.4. Pelo menos o Mbappé não fez gol, tá? E a gente vai simular até o outro jogo contra o Bayern de Munique lá na Alemanha. Jogo de volta. Provavelmente, o Van Dijk está machucado ainda, né? Deixa eu dar aquela espiadinha aqui. Van Dijk fora. Ah, que azar, mano. Que azar, velho. Bom, não tem muito o que fazer, né? Vamos lá e vamos ver o que vai rolar no jogo decisivo. Eles vêm praticamente com o mesmo time. Tem uma mudança. O Sabitzer entrou ali no meio do campo. O Mané não está no time titular. O Goretzka está de avançado. O resto é igual. Nosso time igualzinho também. Vai. Seja que o Donier quiser. Vamos lá. Sem querer eu entrei na partida, mas vou simular, rapaziada. Bora fazer o seguinte, ó. Ir para o resultado. O PSG passou. Que PNB fez o gol. E agora a gente pode falar. Chupa Mbappé. Tá? Chupa Mbappé. Passamos de fase. Não preciso mais nem do título. Já eliminamos o Mbappé aqui no meio do caminho. Já me fez feliz. Quem passou aqui junto com o PSG? O Liverpool tirou o Porto. O City tirou o Leipzig. O Real Madrid tirou a Jaques. Só os times pesados passaram. O Juventus tirou a Sevilha. O Milan tirou o Spurs. O Frankfurt eliminou o Atlético de Madrid, surpresa. E a Inter venceu aí nos pênaltis. O Chelsea por 4x3. A gente vai pegar a Inter. Mas agora a gente vai fazer o seguinte. Já eliminamos o Mbappé. E pronto. Pronto. Já estamos felizes. Mas não. Agora a gente vai simular até o final da temporada. E vamos ver o que vai acontecer. Se o time vai conseguir a Champions. Campeonato Francês. Enfim. Vamos ver o que vai rolar. Pronto. Final da temporada. Campeonato Francês. Levamos com 85 pontos. Tivemos 26 vitórias. 7 empates. 5 derrotas. Melhor ataque com 88 gols. Tomamos 43. Não tivemos a melhor defesa. Terminamos com 85. Muito bem. Muito bem. Boa campanha aqui do PSG. Aqui a gente já tinha olhado. Mas só para relembrar. Dois títulos contando. Copa Nacional. Ganhamos. Então 3 títulos na temporada. E agora só falta a Champions League. Vamos ver. O que é que deu? Ai mentira. Manos. O PSG chegou na final e perdeu para o City. A maldição continua. Mas foi uma temporada incrível. Tá? Uma temporada incrível. Conquistamos tudo o que disputamos. Menos a bendita. A gente chegou na final. E aí o City. Que também não tinha título de Champions. Até então. Levou. Foi uma final histórica isso aqui. Deixa eu ver aqui. Nossa caminhada. Depois das oitavas. Então tiramos o Mbappé das oitavas. Quarta de finais a gente tirou a Inter. Por 5x2 no agregado. Voamos. Semifinal a gente tirou o Liverpool. Caramba. 6x1 no agregado. E olha ali o City tirando o Real Madrid por 1x0. Caramba. A gente chegou voando. E perdemos para o City de Guardiola na final. Muito triste. Muito triste. Que a gente ia mandar um sonoro chupa Mbappé aqui no final. Se a gente conseguisse todos os títulos que a gente disputou. Mas faltou a cereja em cima do bolo. É um time com muita zica. Não tem jeito. Vamos dar uma olhadinha aqui nas estatísticas. O Ney foi o artilheiro do time no ano. Com 30 gols. Realmente fez uma temporada muito boa. E 9 assistências. Depois veio o Harry Kane. Um golzinho a menos que o Ney. E 12 assistências. E o Messi aqui com 18 gols e 9 assistências. O trio realmente tem números bem expressivos. Participações de gols aqui dos três foi realmente muito bom. E olha só para completar nossa felicidade. O Mbappé não foi campeão do campeonato alemão. Chupa de novo Mbappé. Quem ganhou foi o Borussia Dortmund. 70 pontos. Artilharia. Olha só. No campeonato francês quem foi o artilheiro não foi o Ney. Ele estava como artilheiro até metadezinha. Porém o Suárez ganhou aí pelo Olympique de Marseille 24 gols. O Neymar ficou em terceiro ali com 21 a pena. E o Kane ficou um pouquinho atrás dele com 20. Na assistência o Suárez. Caramba, mano. Esse Suárez é o Suárez Suárez mesmo? Do Barça? Ex-Barça? O cara voou, hein? Troféu aqui que a gente levou. Tivemos empate entre o trio, né? E na assistência o Harry Kane. Na Copa Nacional o Neymar foi o artilheiro com 5 gols em segundo o Kane. Na assistência o Messi. É a que ganhou. Champions League. O Dias do Liverpool foi o artilheiro com 11 gols. E aqui, mano, o Kane é o melhor colocado do PSG com 4, né? E aparece depois o Fabian Ruiz com 4 também. O Neymar e o Messi não apareceram aqui. Apareceram lá no final com 3, os dois, ó. E na assistência o Brahim do Milan com 6 foi o grande distribuidor aqui, né? O cara que deu muita assistência. Aí tem também jogos sem sofrer, ó. Courtois, 4 jogos sem sofrer gols e o Ederson também. Bom, rapaziada. Podemos falar que foi uma temporada em tanta aí. Uma temporada incrível. Pro PSG sem o Mbappé. Sem o ambiente tumultuado pelo Tartaruga Ninja. Porém, faltou a cerejinha em cima do bolo. Não veio. Não veio a Champions. Bateu na trave. O City ganhou. A gente fez boas contratações aqui. Mas não veio. Pelo menos o Mbappé não ganhou o Campeonato Alemão. Não ganhou a Champions. E a gente eliminou ele. E ele não marcou o gol em cima do PSG. Foi isso, mano. Um vídeo aqui. Só pra dar uma zoada ao Mbappé mesmo. Fazer, tipo, um... Investindo com o PSG. Foi da hora. Eu curti. Espero que vocês tenham curtido também. Tamo junto. E até mais.